Música Pessoal, agora estou aqui com o Dinho Ouro Preto Dinho, acho que a sua ligação com o Ribeirão Preto é muito especial Porque você sempre está aqui com o Capital Inicial Eu estou muito ligado ao Kiko Já gravei, a gente já fez um monte de músicas juntos Já gravei coisas só dele E eu estou lançando o projeto solo E a primeira música a ser lançada é dele, mais uma vez O menino que toca teclados no Capital, Robledo Silva Também é daqui de Ribeirão A cidade sempre nos acolheu, sabe, com generosidade E a gente procura retribuir no palco, na maior parte das vezes E ao longo desses anos a gente toca com tamanha frequência na cidade Que a gente já tem um grupo de amigos aqui, sabe A gente se sente, na verdade, quase em casa Tem pessoas que são nossos amigos há mais de 20 anos Então sempre que a gente vem aqui, a gente tem Já conhece os restaurantes, já sabe para onde ir Onde beber cerveja Entendi, me fala E hoje você vai dar uma palinha aí junto com o Kiko no palco, né Acho que isso aí vai ser muito especial também Porque além de vocês serem amigos, compõem Fazem tantos trabalhos juntos E agora é ali no palco ali também, né Já fizemos isso antes também Nossa amizade, olha Eu conheço o Kiko há décadas Há décadas, mas assim De nossas carreiras se cruzarem Isso aconteceu pela primeira vez há 20 anos atrás No primeiro acústico do Capital E nunca mais parou Só para a gente finalizar Como é que você vê o futuro do rock hoje? Olha, eu acho que o rock tem menos espaço Porém, ele continua bem Ele está circunscrito a menos rádios A menos imprensa Mas mesmo assim eu vejo uma geração muito boa aparecendo No Brasil inteiro Acho que de Brasília você tem bandas como o Scalene Acho que você tem... Olha, onde quer que eu olhe Boas bandas no Nordeste Selvagens à procura de lei De Fortaleza Qualquer cidade do Brasil Que se você olhar O Fava Malasco O Eagle Kill Tarrant em São Paulo Tem talento Então eu... Quando eu olho para o futuro do rock brasileiro Na verdade está nas mãos da garotada Sabe? E você olha o que a garotada está produzindo Outra banda que eu acho Genial Olha, tem pessoas mandarinas em São Paulo Tem... Nessas horas sempre me faltam os nomes das bandas Olha, não falta talento Muita coisa legal, né? Sim Que mantém essa coisa da tradição do bom rock, vamos dizer assim Eu acho que, olha, bons compositores Bons compositores A nova geração tem novos compositores Sabe? Tem gente muito talentosa Super Combo É o Super Combo que eu estava tentando me lembrar Super Combo é genial Tá certo, obrigada, Jim Bom show lá Obrigado Agora a gente vai ter uma novenada aqui Se você, se você Puxar e rolar aqui mais Puxar e rolar aqui mais Puxar e rolar aqui mais